Bom, recado dado agora, tem que ser recado cumprido, papel, caneta na mão, nós vamos para o TVC Emprego, oportunidade para você meu amigo, para você minha amiga, se relocar novamente ao mercado de trabalho. Já começamos então aqui, diretor? Ó, mecânico diesel pesado, 67992876344, esse é o telefone, R$ 2.500 o salário, hein? Fixo, observação, a vaga é para montagem e desmontagem de motores, câmbios e a empresa oferece, além do salário, também o plano de saúde, cesta básica, convênios com supermercados e farmácias, olha aí, coisa boa, hein? R$ 2.500, mais benefícios, 992876344. Anotou? Se você é mecânico diesel, tem conhecimento de motor a diesel pesado, já entra em contato, beleza? Próxima oportunidade do TVC Emprego desta terça-feira, Açougueiro, fixo, R$ 2.700, olha o telefone para contato, 99975329867, é o DDD. O candidato para a vaga deve ter experiência na área e para trabalhar em um supermercado. Bom, hein? R$ 2.700, para você que tem um conhecimento aí, sabe mexer na área de açougueiro, quer trabalhar em supermercado, olha a oportunidade, R$ 2.700, fixo. Vamos para a terceira e última oportunidade de emprego desta terça-feira, cozinheira, R$ 1.500, DDD 51 984994505, 51 984994505. Se você é cozinheira, tem aí a experiência em cozinhas, está aí a oportunidade para o mercado de trabalho, R$ 1.500, o salário fixo, tá bom? Bom, esse foi o TVC Emprego, depois que a gente tiver na quinta-feira, a gente traz mais oportunidades para você.